Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra gente reagir ao trailer que saiu aí de Final Fantasy VII Remake É pessoal, tá saindo, na verdade né, provavelmente vai levar mais uns 15 anos pra sair esse jogo né, Square geralmente faz isso né, não se o jogo e 15 anos depois ela lança Mas saiu mais um trailer aí na Playstation Access aí, é Play Access, não lembro como é o nome da coisa lá, mas é tipo uns videozinhos que a Playstation, a Sony tá lançando É, pra anunciar algumas coisas aí do Playstation e saiu esse novo trailer aí do Final Fantasy VII Remake e é isso que a gente vai fazer Vamos dar uma olhada, vamos ver o que que saiu, vamos ver se tá legal, se tá ruim, se tá bom, se tá delícia, vamos dar uma olhada e vamos lá então Vamos lá, 3, 2, 1, foi! Tá aí em russo, pra você que entende, que é pra 12 anos ou mais Vamos ver O retorno está mais perto Tá aí a Earth Será que ela vai tomar uma espadada? Não Não é na cena que ela vai dar uma espadada Olha aí Gameplay Gameplay de novo, mas também é Uncharted Olha aí, da hora Barrett O gráfico tá bonito, hein Tá massa pra cá Que isso? Olha só Rapaz O combate tá muito parecido com o do Final Fantasy XV, né Crássico, o primeiro chefão Ó Sephiró, já tá ali Sephiró E é isso? Eu acho que é, eu acho que é isso Ó, vai vir mais em junho Junho vão ter mais Muito obrigado, PlayStation 4 Pro Para os jogadores Que a gente entende Mas é isso aí É isso aí, esse foi o trailer Durou 1 minuto e 16 segundos Aqui, segundo a minha informação Bem rápido Não deu pra gente ver muita coisa, né Como a gente já sabe Que nem eu falei, né O Coisa da Square, né Square tende a fazer isso Tende a levar 100 anos aí Pra lançar os jogos que ela anuncia Mas A gente já pode ver algumas coisas O gameplay De novo, não vai ser por turno Isso a gente já sabia Já tinha sido, né Mostrado antes, né 3 Há uns 2 anos atrás Eu acho que é por aí É E Vai ser bem no estilo do Final Fantasy XV Pelo que a gente tá vendo, né Pelo que a gente vê pelas A partes de gameplay Que tem ali Então legal Eu gostei do gameplay do Final Fantasy XV Provavelmente eles vão dar uma melhorada É óbvio, né É um jogo novo Então vão dar uma melhorada Ainda deixar mais fluido Ali Parece que tem alguns botões a mais E tal Você tem golpes um pouco diferentes Então parece que vai ser legal Nesse quesito É E pelo que eu vi também Dá pra gente jogar Você viu que tem uma hora Que tava com a câmera no Barrett Porque geralmente Quem no Final Fantasy XV Você só controla O personagem principal Que eu esqueci o nome agora Mas é aquele mesmo Aquele rapaz emo E você não consegue controlar os outros Os outros são só CPU Que você acaba controlando Já no XV ali No VII aqui Remake Não sei Pode ser só um jogo de câmera ali Mas Pareceu que tinha alguém Controlando o Barrett Ali que você viu Tem aquela cena Que ele dá um Puta Um tirambaço No cara, né Então talvez a gente consiga controlar Os outros personagens De novo Não sei Talvez sim Talvez não São suposições baseadas no trailer Mas uma coisa que a gente pode ter certeza É que os gráficos estão Maravilindos, né E isso deu pra gente perceber Muito bem E é uma coisa também que já A gente já espera Da Square, né Se não vier maravilhindo Já é algo Opa Tem uma coisa errada aí Porque a Square Realmente nesse quesito A gente consegue fazer Sempre muito bem feita, né Desde a época Do Super Nintendo Lá Que tinha um joguinho em 2D Lá Com os sprites pequenininhos Já eram os jogos mais bonitos que tinha Eles sempre conseguiam fazer Um trabalho de arte Muito bem feito, né Não só a beleza do gráfico A qualidade gráfica Mas a beleza de design Eles sabem fazer As coisas muito legais Muito anime, né E sempre fica bem bonito E bem artístico Eu diria É o que a gente pode ver Nesse trailer Com certeza Mais ou mais A gente não pode falar Muita coisa de novo A gente vai ter mais notícias Em junho Mas por enquanto É isso aí Um trailer bem curto Que não dá pra você Se excitar tanto assim É legal Porque, né Vai vir um remake Que todo mundo espera Mas, como eu falei A gente não sabe Quando que vai sair, né Pode demorar Que nem eu falei 10, 15 anos Pra sair Porque é Square Então não dá pra gente Ter nenhuma confirmação E nem pra ficar com tanto Hype assim Em cima De Final Fantasy, né Mas é isso aí Tá bonito Tá legal Parece que vai ser bom pra caramba E é isso que eu tinha pra falar Acho que não tem muito mais O que eu dizer aqui Eu vou ficando por aqui Deixem nos comentários O que você achou Desse trailer aí Gostou, não gostou Tem alguma outra coisa Que você percebeu Que eu não percebi Deixa aí nos comentários Pra gente discutir Esse assunto Também não esqueça De deixar aquele Joinha maroto Pra gente na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também De acompanhar Os outros vídeos Aqui que a gente faz No canal da JBL Games E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Beleza? Mas é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E também E também Legenda por Sônia Ruberti